O que você se sentiu? João, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com você. Você chegou a se sentir fisicamente mal? Сenti, senti sim. Teve uma hora que eu não conseguia respirar, sabe? Eu senti que eu estava passando mal. Aí eu fiquei tonto, eu fiquei apavorado na hora. Porque parecia que eu não conseguia respirar, sabe? Foi uma sensação terrível, assim. Eu fiquei até meio confuso na hora. Você já ficou sentindo algum tipo de batedeiro, um aperto no peito? Senti, senti. Meu coração disparou, sabe? Parecia que o coração estava na boca, assim. A boca ficou muito seca, eu senti muito calor, eu suava muito. Foi uma sensação extremamente desagradável, assim, sabe? O senhor está me entendendo, doutor? Compreendo, compreendo, sim. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor se você associa isso a alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa na sua vida para você ter isso? Não, assim, não aconteceu nada, sabe? Só eu tive a impressão de que eu ia morrer e eu não sabia por quê. Eu estou com medo, sabe, de sentir isso de novo. Você sente alguns outros medos, alguma outra coisa? Eu sinto, às vezes, que eu vou ficar louco, sabe? Parece que eu vou perder o controle do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Parece que é loucura mesmo, assim. Eu estou com medo, sabe, de sentir isso de novo.